Depois da liberação do Ministério da Saúde, agora a expectativa é que para o início do ano a vacinação contra a Covid-19 de crianças entre 5 e 11 anos aconteça logo. A Vanessa Fontanella está aqui para conversar com a gente porque no Paraná, né Vanessa, a expectativa é de que mais de 1 milhão de crianças façam parte dessa faixa etária de público para iniciar a imunização. Boa noite para você. É isso mesmo, Bia. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. No Paraná, 1 milhão 65 mil e 42 crianças estão dentro da faixa etária para receber a dose da vacina contra a Covid-19. Em Curitiba, são 164 mil 821 crianças nessa faixa etária. A estimativa é que o Estado comece a receber as doses já a partir do dia 13, ou seja, na próxima semana. A vacinação acontecerá de forma escalonada, iniciando pelas crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente ou comorbidades indígenas, quilombolas e também crianças que vivam em locais com pessoas que ofereçam alto risco. Na sequência, devem ser vacinadas as crianças sem comorbidades. E atenção, as crianças que completarem 12 anos após receberem a primeira dose, devem receber o ciclo vacinal normalmente com o mesmo imunizante. O esquema deverá ser de duas doses com um intervalo de oito semanas entre elas. Lembrando que a dosagem é diferente para as crianças, né? Nessa vacina pediátrica, a dosagem vai ser de 0,2 ml. Bia, eu volto com você. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Importante mesmo reforçar, né? Que essa imunização para as crianças, num primeiro momento, envolve aí uma dose diferente, uma dose pediátrica. E vemos agora imagens, então, ao vivo de Curitiba. Agora, agora... Obrigada, Vanessa.